Curiosidade sobre a Buffy, minha cobra de estimação. Ela é uma jibói arco-íris da Caatinga, e como vocês podem ver, ela tem esse nome, porque ela realmente reflete o arco-íris. A Buffy nasceu dia 15 de novembro de 2015, então esse ano ela faz 8 anos, e sim, eu verifiquei o signo dela, que é escorpião. Mas alguém aqui é de escorpião? O nome dela veio de uma série que eu amava quando era adolescente, que é Buffy a Caça Vampiros, e é o melhor nome que eu poderia ter escolhido. Eu não sei exatamente quanto a Buffy mede, mas eu sei que ela pesa entre 2,5kg e 3kg. A última vez que eu pesei, ela tava com 2,900. Nem parece aquela minhoquinha que ela era, quando ela chegou aqui. A Buffy vive num terrário de 1,5m, né? E nesse terrário, ela tem uma toquinha preferida, que é essa cork bar. Ela ama, gente, juro. Aí esse tipo de toquinha, você encontra na da Silva Salda. E com meu cupom, vocês têm desconto. E por último, uma coisa que eu acho que quase ninguém sabe, mas a Buffy teve um machucado que infeccionou, e ela quase perdeu o olho, e por isso que ela tem essa marquinha aí, bem em cima do olho, vocês estão vendo? Mas ficou tudo bem no final, é o que importa. Lembrando que a Buffy é legalizada, e se vocês quiserem uma cobra como ela, vocês têm que comprar de um criatório autorizado pelo...